No motor preparado, geralmente vai ser preparado isso aqui, o duto de admissão, vai ser preparado o TBI, então tudo isso aqui, quando eu coloco o filtro esportivo no motor preparado, eu tenho um ganho, tá? Por que eu tenho um ganho maior do que o motor original? Devido a essas imperfeições aqui do motor. Então quando eu tenho menos imperfeições, eu tenho um fluxo mais constante. Então se eu tenho um fluxo mais constante, mais livre, o que vai acontecer? Eu vou ganhar mais desempenho, mais performance no meu motor. Então realmente, quando eu preparo o meu motor, eu tenho um ganho maior do que se eu colocar um filtro de ar esportivo. Vamos supor, eu preparei lá um 190, um 170, aí o que acontece? Eu posso deixar o filtro original? Posso, talvez vai deixar o original, vai funcionar. Só que quando eu deixo no filtro original, o que acontece? Eu restrinjo. Eu tenho menos impurezas para dentro do meu motor, certo? Mas eu restrinjo a entrada de ar. Quando eu restrinjo a entrada de ar, o que vai acontecer aqui nesse caso? Restringindo a entrada de ar para dentro do meu motor, menos potência e menos torque eu tenho no meu motor. Então vamos supor, vamos supor uma suposição. Vamos supor que o seu motor 170 cilindrado teria que dar 19 cavalos. Só que aí você deixou na caixa de filtro original. Aí o motor, ele está dando ali 17, tá? Você tem 2 cavalos a menos. Só que aí quando você coloca um filtro esportivo, você tem um ganho maior. Por quê? Você liberou um pouco, você restringiu menos a entrada de ar para dentro do seu motor, certo? E você vai ter um ganho maior.